Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana as injustiças que há Recomendar a Santana toda a nação pode igual Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana as injustiças que há Recomendar a Santana toda a nação pode igual Eu vou, eu vou acompanhar a procissão Toda a nossa região tá em festa em seu louvor Viva Santana, grita o povo com euforia A mãe da Virgem Maria, avó de nosso senhor Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana as injustiças que há Recomendar a Santana toda a nação pode igual Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana as injustiças que há Recomendar a Santana toda a nação pode igual Na catedral de Santana eu vou orar Eu vou me ajoelhar, fazer minha oração Me confessar um pedido eu vou fazer Pra Santana, pra Santana interceder Fazer chover no sertão Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana as injustiças que há Recomendar a Santana toda a nação pode igual Eu vou andar com Santana o meu pezinho de flor Eu vou andar com Santana o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana as injustiças que há Recomendar a Santana toda a nação pode igual Eu vou andar com Santana o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana as injustiças que há Recomendar a Santana toda a nação pode igual Salve o mestre Elino Julião, obrigada mestre